Música A LBV, o supermercado Megabox, o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro e a equipe de jiu-jitsu, EGM e Tim Manguinhos apoiaram esta iniciativa com kits de higiene, a montagem das doações e toda a logística. Música Juntos contra a fome e o cuidado com famílias nas favelas, em uma parceria solidária aos projetos sociais Vidiga na Social e Basquete Cruzada, doaram cestas de alimentos a famílias que vivem em comunidades cariocas. Música Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que esses kits vão trazer de benefício para você, para a sua família, nesse momento aí de quarentena. É, esse momento é bom, porque vai ajudar bastante, porque como eu estou em casa, sem trabalhar, a única renda de casa sou eu, então vai ajudar muito, vai ser muito útil. Esses kits chegam em um bom momento para a senhora? Ótimo momento, nós precisamos aí, tudo. Eu não tinha essas coisas. Uma ajuda fundamental. Essa alimentação chegando dentro de casa, vocês não têm noção da ajuda que é, sabe? Eu agradeço muito a LBV, o Vidigal na Social, a todos mesmo, que assim, que Deus abençoe muito. Eu agradeço de coração mesmo, porque assim, material de limpeza é essencial mesmo nesse momento, né? Com essa coronavírus aí, então a gente tem que estar lavando a mão, tem que estar se cuidando. Sem material de limpeza em casa fica difícil. Sem a comida dentro de casa a gente fica desesperada. No meu caso eu tenho epilepsia emocional. Então, para mim, assim, é bom, porque eu sei que tem uma comida dentro de casa para o meu filho. Então, assim, graças a Deus eu agradeço do fundo do meu coração a LBV, o Vidigal na Social e a todos que estão colaborando com essa ajuda. Eu só tenho a agradecer a LBV e o Vidigal na Social. Está sendo gratificante aqui estar recebendo todo esse material da LBV, que está sendo de extrema importância. O kit de limpeza vai estar ajudando muito. A gente está procurando atender os mais necessitados, tanto do projeto quanto da comunidade. A gente está sendo um papel fundamental nesse momento e está sendo um momento crucial das nossas vidas. Basquete Cruzada existe há 22 anos com voluntários, com a ajuda do próximo. A gente sempre está ajudando o próximo. Eu acho que o LBV é isso aí também, sempre ajudando o próximo. E se a gente quer um mundo melhor, acho que a gente precisa doar um pouco do seu tempo para olhar para o próximo e tentar dar uma orientação, ajudar a ter uma vida melhor. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a LBV, todos os colaboradores que acreditam no projeto. Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação voluntária hoje aqui, recebendo as doações de alimentos, de kits de higiene. Uma coisa que eu tenho percebido muito sobre esse período todo conturbado de forma mundial é sobre como a solidariedade ainda está em alta. Então é muito gratificante ver que pessoas estão se unindo, como vocês, como o Jonathan, como o Baixete Cruzada, como pessoas estão se unindo para poder ajudar a quem realmente precisa. Então essa ajuda que a gente está recebendo de limpeza, higiene, de alimentos, eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas que vão estar paralisadas por conta desse isolamento social e vão estar ajudando muito a passar por esse momento difícil. Eu queria agradecer a todos eles por isso e o pessoal da comunidade vai adorar, vai receber de braços abertos porque é uma ajuda, né? Porque a gente tem nossas dificuldades, cada um tem suas dificuldades e com isso ainda, né? Então, tipo, muito obrigada mesmo. Não tenho o que falar. Peça fundamental para que essa ação seja concretizada, o nosso muito obrigado. As entregas aconteceram no Vidigal e na Comunidade Cruzada São Sebastião e essa mobilização solidária da Legião da Boa Vontade está só começando. Inúmeras famílias já foram beneficiadas e a instituição quer alcançar ainda mais famílias em situação de vulnerabilidade social aqui no estado do Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Juntos, vamos ajudar essas pessoas a se protegerem e amenizar o impacto da fome e do desemprego. Por isso, acesse lbv.org e doe.